Rapaziada, estamos aqui com o Paulão, my friend. Hoje vamos fazer uma posição, continuando os estudos do Neil Mellison, dos chokes. Uma situação interessante, é muito comum, miúta, você ver essa situação em pé. A trabalhada passou, passou pelo pescoço. Aqui geralmente, o cara fica aqui, e geralmente não consegue sucesso. E vai, e vai. Ele avança e vira, já bateu. Braço, controle, certo? Eu avanço, e daqui eu vou aqui, se não der, eu corto. E aí eu... Tá, o sistema é o seguinte, eu avanço, entortando. Se não der, eu derrubo. Mas eu não fico gastando energia aqui, ó. Tá? Um abraço.